É o carinho do mundo, isso é sacanagem que você tá fazendo Tira ela do evento agora, pode tirar Tira ou se não, vou tirar Tá? Respeito É o mínimo, viu coleguinha? Respeito não se compra, se adquire Aliás, não se adquire Respeito você nasce com ele E por falar em respeito, você não tem respeito Tira ela do evento, pode tirar Isso, pode tirar, pode tirar Pode tirar Se você quiser seu ingresso de volta, eu te pago seu ingresso Pode tirar Isso, é verdade? A gente vem aqui pra cantar Pra fazer alegria, pra se divertir E agora a pessoa tá jogando bebida na gente Que me jogou uma vez Tá tudo bem, me jogou a segunda Tá tudo ok, me jogou a terceira Vá pra puta que o pariu Aí não, pera aí Nós gosta de uma bagunça Mas bagunçada assim também não, entendeu? É uma bagunça organizada Aí não Aqui tem gerência E pode devolver o dinheiro do ingresso pra ela É isso aí Fechou? Amém Amém Amém